Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thaís Dias e eu vou apresentar o terceiro artigo da disciplina de proteômica e transcriptoma, que é o artigo do seminário de proteômica. E o meu artigo, ele é intitulado como Multi-Organ Proteomic Landscape of COVID-19 Autopsies. O meu artigo, ele é de 2021 e ele foi produzido lá na China. É um artigo recente, até porque também o assunto, né, também é recente. A atual pandemia que a gente vive, no caso, né, a pandemia que a gente vive atualmente é de SARS-CoV-2 à COVID-19, ela deixou muitos mortos no ano de 2020 e com isso, tipo, os esforços de estudos tanto do vírus quanto da doença, eles foram muito necessários nessa época. Só que mesmo com os estudos da resposta do hospedeiro, através de análise proteômica e metabólica, a patologia molecular de lesões dos múltiplos órgãos nos pacientes com COVID, ela permanece incerta e impede o desenvolvimento de terapias eficazes. Na metodologia do artigo, ele traça um perfil proteômico de 144 amostras de tecido, de autopsies de 19 pacientes mortos por COVID, mais 74 amostras de controle de tecido, né, de 56 pacientes sem COVID. Aí a relação nos resultados vai ficar não COVID e COVID, né, eles separam assim. Esses autopsies, elas foram colhidas dos seguintes órgãos, pulmão, baço, fígado, coração, rim, tireoide e testículo. Ainda assim, também foi utilizado o reagente, né, o TMT, para identificar e quantificar as amostras através de espectrometria de massa. Na parte de resultados de discussão, o artigo coloca junto. Então, ele traz bastante figuras, né, para traçar esse panorama proteômico. E a primeira figura aí é um gráfico de expressão proteica da CRP e CD163, que são duas proteínas que são reguladas positivamente e respondem à infecção viral. E o eixo Y, ele representa a relação da expressão proteômica quantitativa baseada em TMT. E aí a gente tem o não COVID e COVID, né, o não COVID como amarelo e o COVID como roxo. Essa segunda figura, esse grupo de figuras, na A, a gente tem um gráfico em barra de contagem de proteínas reguladas em seis grupos de moléculas, incluindo potenciais receptores de vírus e proteases, marcadores de fibrose, citocinas, fatores de transcrição, sistema de coagulação e proteínas associadas a angiogênese, né. E o outro grafo, que é no B, a gente tem um panorama das 5.336 proteínas significativamente reguladas nos sete órgãos selecionados. E aí as proteínas reguladas nos grupos são rotuladas como esses círculos e eles dividem em proteína sólida e proteína oca, né, proteína sólida são reguladas positivamente e as ocas, né, são reguladas negativamente. E na imagem C, são gráficos de expressão de proteína, de proteínas receptores do vírus em vários órgãos. Na figura 3, a gente tem três diagramas de acordes que mostram proteínas reguladas e compartilhadas por vários órgãos no sistema de coagulação, que é o A, proteínas associadas a angiogênese, que é o diagrama B, e marcadores potenciais de fibrose, que é o diagrama C. Já na figura 6, a gente tem uma rede, mostra uma rede enriquecida a partir de proteínas reguladas nos seis órgãos. Cada proteína é retratada nessa rede como uma tabela de radar para os órgãos. Na figura 4, a gente tem esse compilado de gráficos também. No A, a gente tem um gráfico de vias superiores que estão desreguladas através desses órgãos, né, então no eixo Y a gente tem as vias e no eixo X a gente tem os órgãos. E na B, a gente também tem outro, na B não, na C, a gente também tem outra comparação das vias, só que de tradução especificamente, através desses órgãos também. E na D, a gente tem um mapa de calor das proteínas em interação com coronavírus proteínas reguladas no pulmão especificamente. Como conclusão, o artigo, ele fala da, que foi quantificado, né, 11 mil, 11.300 proteínas e das quais essas 5.336, elas eram significativamente reguladas em pelo menos um órgão em paciente com COVID. E esse panorama proteômico, ele revelou muitos processos biológicos e patológicos, né, regulados na COVID, que incluem a resposta imune, tradução, distúrbio de coagulação, angiogênese e o processo profibrótico. Além disso, a comunicação cruzada entre os órgãos, ela interliga ainda mais os processos mencionados, né, anteriormente. E esse estudo todo proteômico, ele fornece um recurso muito grande para melhorar a compreensão da patogênese molecular e da infecção causada pelo SARS-CoV-2, né, e ele traz mais ideias das possíveis terapêuticas relacionadas à doença. Obrigada, gente. Essas são as referências do artigo.